Fala você que tá assistindo aqui o React News Agora eu vou assistir aqui o vídeo de um inscrito do canal MTR É o vídeo flipando garrafas É o desafio da garrafa, ele falou que era pra eu assistir esse vídeo Porque ficou muito da hora, que ele mitou Então nós vamos assistir ele Mas antes de começar, já desce aí e clica para se inscrever no canal Estamos quase chegando em 3 mil inscritos E lembrando que vocês podem deixar suas perguntas com a hashtag React News Responde Então vamos começar em 3, 2, 1 Ih, tá o áudio ruim Olha a garrafinha ali que é parada É mais difícil, é mais difícil Bateu o dobro de like já né Vamos começar aqui com o básico, que é só acertar a garrafa aqui no chão normal, tá ligado? Então, vamos nessa Ih, garrafa Olha! Você manda Vamos tentar pegar uma garrafa grande Olha lá, se liga, ó, ó Garrafa grande Olha louco Tá treinado já Olha louco Você já tá treinado demais Eu já tô tomando isso da fila da garrafa E com essa da ranca aqui eu consigo fazer isso Nossa, errou, errou, errou Quase, quase Nossa, tá dando muito medo Ah, velho Ah, parou lá em cima, né? Caiu Pô, fazer parar em pé ali é complicado Vai quebrar a cortina daqui a pouco Nossa, foi quase Foi em pé, velho Em pé, mano Em pé ali é difícil Porque a plataforma é inteira, né? Ó Que coisa 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 Isso Vou acertar as duas juntas no chão. Ah, tá, no chão. Ih, foi uma, foi uma. Você vai em primeira, vai ser muito bonito. Ih, foi quase. Ah, as duas estão basicamente com a mesma quantidade de aula. Quase. Mas acho que vai. Só se vai sincronizar bem. Ele é muito mesmo. Olha, foda-se. Agora aqui, ó. Espera aí. A parede ali. Tá vendo a parede ali? Só no que eu vou fazer. Vai ser o que na parede? Só encostada, né, Alan? Ah, parece que tem um murinho ali na parede. Ou não, tô enganada. Não vai não. Agora vai. A criancinha falando. Agora vai. Não, só que acerta perto da parede. Não tem murinho ali. Eu que tô doido. Fala bem, gente, porque eu errei todas. Eu sou em frigo. Eu só vou parar pra não acertar. Porque eu sou desses. Ah, mano, foi quase. Mas podia cortar um pouco mais pra... Mais pra perto da outra, cara. Vamos tentar essa daqui de novo. Que roda... Esse dinheiro. Maneiro, maneiro. Só falta o tu pequeninho. Vai, com o tu. Foda pequena. Olha. Ai... Não sei, não foi. Não tenho ido as três direto de novo. Nossa, que eu vou derrubar a outra agora. agora é o seguinte tá ligado agora a gente vai fazer o seguinte eu consegui acertar ele agora agora eu vou fazer uma cesta de basquete aí é maneiro também tem que cair em pé dentro do balde pode cair deitado dentro do balde não se não fica fácil tá ligado tá ficando boa ali a gravação ali deixa eu ver tá acho que tá tá aparecendo eu né não tá na minha mão e aí o balde ali é irmãozinho dele que ajuda a não fui não tem que parar em pé lá dentro não vale não tá indo como inspirado tá ficando de lado foi foi em pé foi já foi agora vamos tentar aqui ó tentar aqui com a garrafa de dor ali agora o balde vai Se gostou, deixa o like aí, tá ligado? A meta, como eu falei no começo do vídeo, é de 10 likes, mas se vocês forem bom mesmo, metem, sei lá, papo de 20, 30 likes, tá ligado? Eu acho que é bem difícil. Já badeu 20 likes. Se vocês forem bom mesmo, arrebenta o like aí. Eu gostei do desafio que ele fez porque, por causa das partes que ele não cortou, aí deu pra ver que foi direto, as três garrafas acertando de uma vez, sem ficar tentando várias vezes, errando. Então isso eu achei da hora, então eu curti o vídeo e eu também espero que vocês tenham gostado e se você gostou, se inscreve no canal. Espero te ver no próximo vídeo e tchau!